Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante para aqueles que precisam editar arquivos PDF e não possuem os softwares adequados instalados no seu computador. Esse site se chama ilovepdf, ou seja, ilovepdf.com. Vocês podem acessá-lo digitando esse endereço diretamente na barra de endereços do navegador. O que esse software oferece, o que esse site oferece? Ele oferece diversas funcionalidades, tais como juntar arquivos PDF, dividir arquivos PDF, comprimi-los para que eles fiquem com um tamanho de arquivo menor, conversão de arquivos PDF para formato Word, para formato PowerPoint, para formato Excel, e também as conversões contrárias, Word para PDF, PowerPoint para PDF, Excel para PDF. Também permite editar arquivos PDF, como adicionar textos, imagens, formas e ou anotações a um arquivo. Também permite converter de PDF para JPEG, de JPEG para PDF. Uma funcionalidade muito interessante é assinar PDFs, inserir marcas d'águas, rodar o arquivo PDF, caso ele tenha sido escaneado de maneira incorreta, converter páginas HTML, páginas da web, para PDF, desbloquear arquivos PDF que, porventura, estejam protegidos com senha. Também permite proteger seus arquivos com senhas, caso vocês tenham interesse. E também permite alterar números de páginas, digitalizar documentos e transformar em PDFs, e fazer reconhecimento de caracteres. Esse site é bastante versátil e é muito interessante de vocês criarem uma conta para a utilização dele. E essa é a dica de hoje. No próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente pode inserir uma página PDF em um arquivo PDF que já está pronto. No caso, isso é uma tarefa bastante útil de se aprender a fazer, porque, por exemplo, se você tem uma dissertação e foi gerada a folha de assinaturas da banca, e você precisa inserir essa folha no seu arquivo PDF da dissertação corrigida e não sabe como. Então, nós vamos fazer essa atividade no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Muito obrigado.